Três em trinta. Descubra as três diferenças antes do tempo acabar. Tempo. E as três diferenças são. Um. Dois. Três. Tempo. Tempo. E as três diferenças são Um Dois Três Tempo E as três diferenças são Um Dois Três Tempo E as três diferenças são E as três diferenças são Um Dois Três Tempo E as três diferenças são E as três diferenças são E as três diferenças são Um Dois Três Tempo Tempo E as três diferenças são 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 Um Dois Três Três Tempo E as três diferenças são E as três diferenças são E as três diferenças são Um Dois Três Tempo E as três diferenças são Um Dois Três Se inscreva no canal Ative as notificações E deixe o like Até o próximo Bagunça